Tanta multidão Tanta multidão, meu bem Mas você ficou preso no meu No meu, no meu olhar Meu jasmin, meu jardim Só quero você É diggy, é diggy, é diggy, tá, tá, tá Ai meu, meu, meu jasmin, meu jardim Eu só quero você É diggy, tá, diggy, tá, tá, tá É diggy, tá, diggy, tá, tá, tá É diggy, tá Quero falar com você Me escolher pra você me encontrar Seus olhos mudaram de cor, meu amor Pois você ficou preso no meu No meu, no meu olhar Meu jasmin, meu jardim Eu quero você É diggy, tá, diggy, tá, diggy, tá, tá, tá Ai meu, meu, meu jasmin, meu jardim Eu só quero você É diggy, é diggy, é diggy, tá, tá, tá Ai diggy, 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 diggy Tiqui, tá, diggy, tá, diggy, tá, tá É diggy, tiqui, tiqui, ti, tiqui, tát Amor, o teu sorriso aperto O céu é puro, me vê sorrir Tentar bailar, sonhar e mais E mais, e mais, e mais Ei, meu jasmin, meu jardim Eu só quero você Quero você Meu jasmin, meu jardim Eu quero você Meu jasmin, meu jardim Eu quero você Ei, que bom, bom, bom Bom, bom, bom Bom, 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 bom Meu jasmin jardim Meu jasmin Eu quero você Eu só quero você Eu só quero você Ai, que bom, bom, bom Bom, 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 bom Eu sou o que eu aceito